Olá, meu nome é Johnny, sou plantonista de matemática do Poliédro. Bom, nesse exercício, ele pede para a gente analisar se é verdadeiro ou falso algumas sentenças. Aqui, ele tem que x³ mais x² menos 5x menos 2, dividido por x menos 2, é igual a x² mais 3x mais 1 para x diferente de 2. Essa condição é a condição de existência aqui, né? Já que o denominador nunca pode ser zero. E a gente tem duas alternativas. Uma primeira, bem rapidinha, seria multiplicar em cruz. Se eu multiplicar isso aqui, o x² mais 3x mais 1, vezes o x menos 2, fazer a distributiva, se der exatamente o que está aqui em cima, pronto, então isso é verdadeiro. Então, uma outra maneira que a gente pode fazer é usar o dispositivo prático de Brio Ruffini, que é para reduzir a ordem do polinômio. Então, se a gente colocar o 2 aqui no lugar do x, nesse polinômio aqui do numerador, então a gente vai ter 2³, 8, mais 2², 4. 8 mais 4, 12, menos 5 vezes 2, menos 10, com menos 2, menos 12. 12 menos 12, zero. Então, se zerou, é porque 2 é a raiz. Então, a gente vem lá e coloca a raiz aqui, 2. Aí a gente faz essa chavinha. E aí a gente coloca só os coeficientes do polinômio. Então, o do x³, o númerozinho que está multiplicando ele aqui, como tem ninguém, é 1, né? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Mas, o do x² é 1 também, 1. O do x é o menos 5. E o que está sozinho, que é a constante, é menos 2. E aí, o que a gente faz? A gente abaixa esse primeiro número, então a gente copia. O número que tem aqui, a gente coloca ele de novo, 1, que eu coloquei em vermelhinho. E aí a gente sempre multiplica pelo 2 e soma com o próximo e coloca o resultado aqui. Então, vamos lá, 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. Aí agora eu vou com esse. 3 vezes 2, 6, 6 menos 5, 1. Aí, 1 vezes 2, 2, menos 2, 0. Sempre que esse númerozinho aqui é a raiz do polinômio, o último valor tem que dar zero. Se não der zero, quer dizer que esse valorzinho aqui não é a raiz desse polinômio. E aí, o que a gente consegue fazer? Como aqui era x³, aqui o de baixo vai começar no x². Então, esse vai ser o coeficiente do x², esse do x e esse é a constante. Então, a gente consegue fatorar esse polinômio, que era o que a gente estava fazendo aqui do numerador, como x menos a raiz, que no caso foi 2, então x menos 2, vezes esse polinômio aqui com esses coeficientes. 1 vezes x², que é só x², mais 3x, mais 1. Vendo que, de fato, se a gente substituir tudo isso aqui, a gente vai cortar o x menos 2 com o x menos 2 e vai só sobrar esse pedacinho aqui. Tudo bem? Então, de fato, era verdadeira. Mas isso aqui foi só um dispositivo prático para a gente tentar aprender, que ele é bastante útil em outras situações, mas a gente poderia multiplicar em cruz aqui e só fazer distributivo para ver se dava esse, que era um caso bem simples. No outro caso, no outro item, ele perguntava se x² mais 3x mais 2, dividido por x mais 2, x mais 1, igual a 1, para x diferente de menos 1 e x diferente de menos 2. De novo, essa condição é para que não zere o denominador. E, bom, aqui a gente poderia fazer Bhaskara para o x raiz, para ver se dava isso, ou a gente pode fazer a distributiva, né? Fazer a distributiva aqui igual a gente poderia ter feito lá no anterior. Então, x vezes x, x², x vezes 1, x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2. O x mais 2x dá o 3x. Está vendo que deu exatamente a mesma coisa? Isso é 1, né? Número dividido por ele mesmo. E isso aqui a gente precisa ter pela condição de existência. Então, também é verdadeiro.